Música Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Maria, bem-vindos a todos Nós acolhemos a você que se encontra aqui no Santuário Nacional Nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo portal A12 Grande família dos devotos de Nossa Senhora A família dos devotos de Nossa Senhora Essa celebração eucarística é para vocês Vamos na intenção de vocês oferecer essa celebração eucarística Com essas intenções também que foram deixadas aqui por tantos Romeiros E coloque também a sua intenção meu irmão e minha irmã Formamos a grande família Agora nesse momento da missa Vamos agradecer a Deus por nos ter dado Jesus E Jesus, esse sacramento da Eucaristia memorial Da sua presença entre nós De forma sacramental eucarística E hoje irmãos e irmãs nós celebramos a memória de um grande santo redetorista A nossa congregação redetorista foi fundada por Santo Afonso Maria de Ligório E nesta congregação se santificou tantos confrades Um deles, São Geraldo, que é tão conhecido E São Clemente Maria Hoffbauer O quadro dele está aqui, a sua imagem está aqui neste quadro E ele Recebeu o nome no dia do seu batismo de Clemente Maria Hoffbauer Nasceu em Tassuites, na Morávia, República Tcheca No dia 26 de dezembro de 1751 Seus pais, que tinham dez filhos Eram simples, pobres e de fé profunda Seu pai faleceu quando Clemente era ainda pequeno Desde cedo o desejo de Clemente era ser padre Mas por causa da pobreza Teve de passar por muitas vicissitudes, dificuldades Antes de alcançar o seu objetivo Exerceu quando jovem o ofício de padeiro Fez alguns estudos no seminário dos premontratenses Onde tinha sido aceito como empregado Mas como não tinha meios financeiros para continuar os estudos Em outro lugar resolveu fazer-se eremita Fez a experiência de eremita na Áustria E depois perto de Roma Foi também Trabalhador Novamente como padeiro Em Viena encontrou pessoas que o ajudaram E ele pôde estudar filosofia e teologia Foi então quem conheceu as obras de Santo Afonso Maria de Ligório Ficou entusiasmado por ele Partiu novamente para Roma Foi recebido na congregação redentorista E ordenado sacerdote no dia 29 de março de 1785 Então o grande santo Que juntamente com um grande colaborador Padre Tadeu Ele levou a congregação redentorista para fora da Itália Se nós estamos no Brasil Chegamos no Brasil os missionários redentoristas Graças a São Clemente Maria Hoffbauer Que com seu ador missionário Espalhou a congregação para o mundo todo Então vamos acolher a procissão de entrada Com o nosso cântico inicial Canto número 7 do folheto Lembra Senhor o teu amor Fiel para sempre Que os inimigos não triunfem Sobre o povo De suas angústias, ó Senhor Livra a tua gente Senhor meu Deus, a te levo a minha alma Em ti confio que eu não seja envergonhado Não se envergonhe quem em ti põe sua esperança Mas sim quem nega por nada a sua fé Lembra Senhor o teu amor Fiel para sempre Que os inimigos não triunfem Sobre o povo De suas angústias, ó Senhor Livra a tua gente Recorda Senhor meu Deus Tua ternura E a tua compaixão que são eternas Não recordes meus pecados quando jovem Nem te lembre de minhas faltas e delitos Lembra o teu amor Lembra Senhor o teu amor Fiel para sempre Que os inimigos não triunfem Sobre o povo De suas angústias, ó Senhor Livra a tua gente Eu, Padre Ronaldo, com vocês Concelebraremos esta Eucaristia Que terá como presidente O Padre Carlos Batistini Que é missionário redentorista Eu e ele Nós trabalhamos aqui na Pastoral Do Santuário Nacional Com ele A saudação inicial Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Que a graça e a paz do nosso Pai O amor de Jesus Cristo E a luz do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Estamos no tempo da quaresma Tempo de pedir perdão Refazer a caminhada Conversão Peçamos perdão Dos nossos erros Nossas falhas Parabéns celebrarmos esta Eucaristia Senhor Que fazeis passar da morte para a vida Quem ouve a vossa palavra Tem de piedade de nós Quirie Eleison Toda a igreja Quirie Eleison Cristo Que quiseste ser levantado da terra Para atrair-nos a vós Tem de piedade de nós Cristê Eleison Eleison Cristê Eleison Senhor Senhor Que nos submeteis ao julgamento da vossa cruz Tem de piedade de nós Tem de piedade de nós Tem de piedade de nós Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Oremos Antes de iniciarmos a Santa Missa Duas crianças foram ao meu encontro Um menininho pedia para a mãe Que foi operada E que vai ficar de cadeiras de rodas E ele veio pedir oração Para ajudar a cuidar da mãe Pequenininho E o outro veio pequenininho Dizer que a mãe está grávida de dois meses Para rezar Para a mãe dele Ainda até brinquei E disse que é menino ou menina Ele falou uma menina E vou cuidar Olha duas crianças Então colocar você Essas crianças Que rezam por suas mães Você que veio ao santuário Você que nos acompanha Pelo portal A12 Aparecida ao vivo Coloquemos agora As intenções Ó Deus Que preparastes Para nossa fraqueza Os auxílios necessários A nossa renovação Dá em nos recebê-lo com alegria E vê-lo frutificar em nossa vida Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho que é Deus E convosco vive e reina Na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Leitura do livro da sabedoria Dizem entre si os ímpios Em seus falsos raciocínios Armemos ciladas ao justo Porque sua presença nos incomoda Ele se opõe ao nosso modo de agir Repreende em nós As transgressões da lei E nos reprova As faltas Contra a nossa disciplina Ele declara possuir O conhecimento de Deus E chama-se Filho de Deus Tornou-se uma censura Aos nossos pensamentos E só O vê-lo Nos é Insuportável Sua vida É muito Diferente Da dos outros E seus caminhos São imutáveis Somos comparados Por ele A moeda falsa E foge De nossos caminhos Como de impurezas Proclama feliz A sorte final Dos justos E gloria-se De ter A Deus Por Pai Vejamos Pois Se é verdade O que ele diz E comprovemos O que vai Acontecer Com ele Se de fato O justo É filho de Deus Deus o defenderá E o livrará Das mãos Do inimigo Vamos pô-lo A prova Com ofensas E torturas Para ver A sua serenidade E provar A sua paciência Vamos condená-lo A morte Vergonhosa Porque de acordo Com suas palavras Virá alguém Em seu socorro Tais São os pensamentos Dos ímpios Mas enganam-se Pois a malícia Os torna cegos Não conhecem Os segredos De Deus Não esperam Recompensa Para a santidade E não dão valor Ao prêmio Reservado Às vidas Puras Palavra Do Senhor Graças a Deus Do coração Atribulado Está perto O Senhor Do coração Atribulado Está perto O Senhor O Senhor Volta a sua face Contra os maus Para da terra Apagar sua lembrança Clamam os justos E o Senhor bondoso O escuta E de todas as angústias Os liberta Do coração Do coração Atribulado Atribulado Está perto O Senhor Mesmo Os seus ossos Ele os guarda E os protege E nenhum deles Haverá de se quebrar Mas o Senhor Liberta a vida Dos seus servos E castigado Não será Quem nele Espera Do coração Atribulado Está perto O Senhor Vamos nos colocar em pé Para ouvirmos agora Jesus que vai nos falar No Evangelho Louvor e glória A Ti Senhor Cristo Palavra Palavra De Deus O homem não vive Somente de pão Mas de toda Palavra Da boca De Deus Louvor e glória Louvor e glória A Ti Senhor Cristo Palavra Palavra De Deus O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus andava Percorrendo a Galiléia Evitava Evitava andar Pela Judéia Porque os judeus Procuravam Matá-lo Entretanto Aproximava-se A festa judaica Das tendas Quando seus irmãos Já tinham subido Então também Ele subiu Para a festa Não publicamente Mas sim Como as escondidas Alguns habitantes De Jerusalém Disseram Então Não é este A quem Procuram matar Eis que Fala em público E nada Lhe dizem Será Que na verdade As autoridades Reconhecem Que ele é O Messias Mas este Nós sabemos Donde é O Cristo Quando vier Ninguém Saberá De onde Ele é Em alta Voz Jesus Ensinava No templo Dizendo Vós Me conheceis E sabeis De onde Eu sou Eu não Vim Por mim Mesmo Mas O que me Enviou É fidedigno A esse Não o conheceis Mas eu O conheço Porque venho Da parte Dele E ele Foi quem Me enviou Então Queriam Prendê-lo Mas ninguém Pôs a mão Nele Porque ainda Não tinha Chegado A sua hora Palavra Da salvação Glória Vós Senhor Sentados Meu irmão Minha irmã Caro confrade Padre Ronaldo Equipe de liturgia Você que nos acompanha Pelo portal A12 Aparecido ao vivo Nossos aplicativos Você que está aqui No santuário Você veio Louvar Você veio Agradecer Você veio Pedir Ninguém Teve coragem De pôr a mão Nele Porque ainda Não tinha Chegado A sua hora Nós vimos Na primeira leitura Que Queriam E buscavam Condenar Uma pessoa Por fazer O bem Uma pessoa Justa Como que é Difícil Nos dias De hoje A gente Entender isso Quando a gente Vê alguém Fazendo o bem A língua Cresce A essa pessoa Quer se Aparecer A essa Pessoa Fica achando Que ela é Melhor do que As outras A quem Essa pessoa Acha que Ela é Para fazer Bem aos Outros E Essa daí Está fazendo Essas coisas Pode ver Que por trás Tem alguma Coisa Olha que coisa De doido Agora Quando a gente Vê encontrando Alguém Fazendo mal Ninguém Comenta Ninguém Fala nada Quando a gente Vê as pessoas Por aí Destruindo A vida Dos outros Ninguém Fala nada Então Quer dizer O errado Passa a ser Certo E o que É certo Parece errado É errado Fazer o bem É errado Amar o próximo É errado Ajudar Alguém Errado É não Fazermos Nada Para ajudar O outro Jesus Já falou O maior Mandamento É amar a Deus Sobre todas As coisas E o segundo Amar o próximo Como a si mesmo Uau Mas se eu amo O meu próximo Por que que eu não Entendo O gesto De caridade Que ele está fazendo Por que que eu julgo O gesto dele De caridade Por que que eu não julgo Aquele irmão E aquela irmã Que está fazendo Errado E rezar Para aquele Que está fazendo O bem E rezar Para aquele Que está fazendo O mal Então Hoje Nesta liturgia Quando nós Entendemos Na primeira leitura E no evangelho Que queriam Achar uma forma De matar Jesus Qual foi O erro De Jesus Que erro Que ele cometeu Curar alguém É errado Salvar o outro É errado A misericórdia Para com o outro É errado Acolher a mulher Prostituta Que te jogara Aos pés É errado Ressuscitar Lázaro É errado Então O que dizer Amar o próximo É errado Odiar É normal Quando Quando que nós Vamos colocar Na cabeça Que nós Somos seguidores De Jesus E que nós Temos Temos Que amar O próximo Porque senão Nós não somos Cristãos Dizer que Somos Católicos Mas não Exercemos O que o nosso Fundador Viveu E fez Não é Católico Não é Cristão Se Cristo Fez o bem Eu tenho Que fazer O bem E procurar Ser Igual O Cristo Que ó Nós vamos Suar Que nem Nós estamos Suando Nesse calor Nós vamos Suar Para tentar Fazer o bem Tanto quanto Cristo fez O bem Teremos Que amar O próximo Ah Mas não vai Dar Pois é Nós vamos Ter que nos Esforçarmos Para amar O próximo Fácil Não é Jesus Sabia Nós nem Sabemos Quem nos Odeia Quem nos Quer mal Cristo Lia Pensamentos E corações E ele Sabia Muito bem Quem é Que estava Cercando Ele E queria Matá-lo Porque ele Lia Pensamentos E corações Deixou De amar Não Deixou De fazer O bem Não Deixou De ajudar A quem Precisava Só porque Alguém Criticou Ninguém Joga Pedra Em Árvore Que não Tem Fruto Eu fui Moleque Amava Jogar Pedra Na Mangueira Que tinha Manga Né Então As que Não Tinha Manga Eu vou Tocar Pedra Para Que? Para Derrubar A Árvore Ou A Folha Claro Que eu Queria O fruto A Manga Ora Então Ninguém Joga Pedra Em Quem Não Tem Fruto Por que Que jogaram Pedra Em Jesus Por que Buscavam Fazer Alguma Coisa Jesus Por que Queriam Matá-lo Este Homem Está Reunindo Um Povo Este Povo As Autoridades Começaram A ficar Com o pé Atrás Esse Povo Começa A seguir Esse Tal De Jesus Cristo Não Vai Dar Não Ele Está Tirando A Minha Popularidade Então Vamos Matar Esse Homem Porque Como Que ele Pode Falar De Amor Como Que ele Pode Fazer Cura Milagres Então Começa Despertar Ciúmes Ciúmes Se Nós Fomos Ler A Vida De Jesus Até A Sua Morte Por Se Dizer Filho De Deus E Condenar A Morte Não Tem Muito Mais Aí É Ciumeira E Nós Não Estamos Atrás Do Povo De Tempo De Jesus Nós Também Somos Ciumentos A A Pessoa A Que entra Na Comunidade Para Ajudar A Essa Mulher Ela Não Pode Ajudar Essa Mulher Não Foi Aquela Que Cometeu Aquele Pecado Como Ela Pode Estar Aqui Na Igreja Ora Se Nós Fossemos Bom Nós Não Estávamos Aqui Buscando Viver Deus Por Que Nós Somos A Igreja Porque Nós Somos Bons Mentira Porque Nós Somos Ruins Pecadores E Queremos Ser Melhor Por Isso Que Nós Vamos A Missa Por Isso Que Nós Vamos A Igreja Para Ver Se A Gente Melhora A Nossa Caminhada Porque Nós Estamos Muito 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 Longe Do Amor Que Deus Tem Por Nós E Nós Não Temos Pelo Irmão E A Irmã Estamos Muito Longe Então Nós Temos Que Nos Esforçarmos Porque Que Ninguém Pôs A Mão Em Jesus Porque Não Chegou A Sua Hora Mas Vai Chegar A Hora Que Ele Será Entregue Porque Os Maldosos Aqueles Poderosos Lá No Sinédrio Que Nós Vamos Ouvir Isso Na Semana Santa Lá No Sinédrio O Eles Combinam Vamos Matar Este Um Que Aí Ele É O Centro De Todo Mundo E Nós Vamos Afugentar Todo Mundo Vai Servir De Exemplo Não Não Façam Porque Se Esse Que É O Líder Morreu Na Cruz Vocês Também Vão Mas A Nossa Cruz Vai Para Ali Jesus Não Falou Quem Quiser Me Seguir Pega Sua Cruz E Me Siga Para Onde Que Está Indo A Cruz De Jesus Para O Calvário Então Nós Temos Que Saber Que O Nosso Calvário É Seguir Jesus E Nós Temos Que Enfrentar O Calvário Porque Senão Não Vamos Ser Salvos E O Calvário Do Cristo É O Meu Calvário E Para Chegar No Calvário Eu Tenho Que Passar Na Vida Do Irmão E Da Irmã Gostando Ou Não Gostando Dela Eu Tenho Que Passar Pelo Meu Irmão E Eu Tenho Que Amá-lo Então Se Eu Não Amar O Meu Irmão Com Certeza Não Vou Subir O Calvário Com Cristo Não Morrerei Com Cristo Não Vou Para O Túmulo Com Cristo E Não Ressurgirei Com Cristo Porque Não Quero Amar Como Jesus Amou Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para Sempre Seja Louvado Apresentemos A Deus Nossas Preces Nossas Orações Pedindo Que Ele Olhe Por Nós Ó Deus Nosso Pai Vós Que Nos Remistes Em Vosso Filho Jesus Acolhei As Preces Do Vosso Povo Que Vos Suplica Rezando Senhor Nosso Deus Socorre Nos Senhor Nosso Deus Socorre Nos Conduzir Vosso Povo Na Nova E Eterna Aliança De Vosso Amor Que É Vosso Filho E Que Ele Alcança A Alegria Da Vida Nova Rezemos Senhor Nosso Deus Socorre Nos Curai As Feridas Das Injustiças Da Opressão Da Falta De Amor E De Solidariedade Entre Nós Em Nossa Sociedade Rezemos Senhor Nosso Deus Socorre Nos Concedei Nos A Graça De Caminhar Com Vosso Filho Neste Tempo De Quaresma E Alcançar Com Ele A Ressurreição Rezemos Senhor Nosso Deus Socorre Nos Você Que Nos Acompanha Pelo Portal A 12 Aparecida Ao Vivo Você Que Está Aqui No Santuário Neste Momento De Silêncio Coloque Suas Preces Nas Mãos De Deus Acreditando Confiando Na Vivência De Deus Na Nossa Vida E Da Nossa Vida Na Vida Do Irmão E Irmã Senhor Deus Fazei Com Que Frutifiquemos Na Caridade E Na Misericórdia E Nos Tornemos Colaboradores Fieis De Vosso Reino Por Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Amém Chegou o Momento Da Apresentação Das Oferendas Juntamente Com o Pão E o Vinho Na Patena Nossas Vidas Nossa Missão As Pessoas Que Nós Amamos E Que Pediram As Nossas Orações Vamos Também Trazer Você Da Família Dos Devotos Com Suas Intenções E Você Que Deseja Cadastrar Se Nesta Família Fazer Parte Desta Família Que Reza Evangeliza Ligue Para O Telefone 0300 210 1210 Ou Faça Seu Cadastramento Com Nossos Irmãos Irmãs Na Entrada Das Portas Do Nosso Santuário E Você Quiser Fazer A Sua Oferta Nos Cofres Que Estão Nos Corredores Do Santuário Pelo QR Code Que Está Na Tela Do Seu Celular Nosso Muito Obrigado A Todos Com O Cântico Da Apresentação Ofertamos Se Bendito Senhor Para Sempre Pelos Frutos Das Nossas Jornadas Repartidos Na Mesa Do Reino Anunciam A Paz Almejada Siga Nossas Mãos Abertas Senhor Da Vida Tu 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 A Nossa Salvação Ao Prepararmos A Tua Mesa Em Ti Buscamos Ressorreição Senhor 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 Vida Tu És A Nossa Salvação Ao Prepararmos A Tua Mesa Em Ti Buscamos Ressorreição Orai Irmãos Irmãs Para que este Sacrifício Meu e Seu Sejam Aceitos Por Deus Pai Todo Poderoso Recebo Senhor Por Tuas Mãos Este Sacrifício Para a Glória De Seu Nome Para o Nosso Bem De Toda Santa Igreja Ó Deus Todo Poderoso Fazei Que este Sacrifício Nos Santifique Com Seu Admirável Poder E Nos Faça Chegar De Coração Purificado As Festas Pascais Fonte Da Nossa Salvação Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Corações Ao Alto Nosso Coração Está Em Deus Demos Graças Ao Senhor Nosso Deus Nosso Dever E Nossa Salvação Na Verdade É Digno E Justo É Nosso Dever E Salvação Dai Vos Graças Sempre E Em Todo Lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo Poderoso Pelo Jejum Quaresmal Corrigi Nossos Vícios Elevais Nosso Espírito E Nos Dais Força E Recompensa Por Cristo Senhor Nosso Por Ele Os Anjos Louvam A Vossa Majestade As Dominações Adoram As Potestades Tremem As Virtudes Celestiais E os Serafins Celebram Com Exultação Concedei Também A Nós Associar-nos Aos Seus Louvores Cantando A Uma Só Voz Santo 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 Senhor Deus Do Universo O Céu E A Terra Proclamam A Vossa Glória Proclamam A Vossa Glória Rosana Rosana As Alturas Bendito Que Vem Em Nome Do Senhor Rosana 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 Nas Alturas Na Verdade Ó Pai Vós Sois Santo E Fonte De Toda Santidade Santificai Pois Estes Dons Derramando Sobre Eles O Vosso Espírito Afim De Que Se Tornem Para Nós O Corpo E O Sangue De Nosso Senhor Jesus Cristo Enviai O Vosso Espírito Santo Estando Para Ser Entregue Abraçando Livremente A Paixão Jesus Tomou Pão Pronunciou A Benção De Ação De Graças Partiu E O Deu A Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Comei Isto É O Meu Corpo Que Será Entregue Por Vós Do Mesmo Modo Ao Fim Da Ceia Ele Tomou O Cálice Em Suas Mãos E Dando Graças Novamente O Entregou A Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Bebei Este É O Cálice Do Meu Sangue O Sangue Da Nova E Eterna Aliança Que Será Derramado Por Vós E Por Todos Para Remissão Dos Pecados Fazer Isto Em Memória De Mim Mistério Da Fé Anunciamos Senhor A Vossa Morte E Proclamamos A Vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois o memorial da morte e ressurreição do vosso filho nós os oferecemos ó Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir aceitai ó Senhor a nossa oferta suplicantes vos pedimos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo o Espírito nos una num só corpo lembrai-vos ó Pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com o Papa Francisco com o nosso Bispo Orlando com os bispos do mundo inteiro das nossas dioceses os presbíteros os diáconos e todos os ministros do vosso povo lembrai-vos ó Pai da vossa igreja lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida acolhei-os junto a vós na luz da vossa face lembrai-vos concedei-lhes ó Senhor a luz eterna todos concedei-nos ó Senhor a luz eterna enfim nós os pedimos tem de piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus com São José o seu esposo com os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo vosso filho por Cristo com Cristo e em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos amém 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 com amor e confiança rezemos a oração que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome vem a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os malhos ó Pai e dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado protegidos de todos os perigos enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo vosso é o reino poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo que dissestes aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo amém que a paz do Senhor esteja convosco o amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dai-nos a paz provai e vede como o Senhor é bom feliz de quem nele confia crê espera eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor o nosso digno de quem treze em minha morada mas dizem uma palavra e sereis salvo então o nosso momento tão esperado Jesus que vamos receber com confiança com fé com amor abrindo nossas mãos nós vamos tê-la em nossas mãos veja o que bênção que graça para depois colocar-la em nossos corações para que a nossa vida cristã seja de fato uma vida possa produzir bons frutos para o bem para o bem das pessoas para o nosso bem de nossas comunidades então com os ministros receba Jesus cantando e você que está nos acompanhando irmãos e irmãs pelo portal A12 faça sua comunhão espiritual rezando a oração que está aí no seu celular Música Ó Pai, Teu povo, busca a vida nova na direção da Páscoa de Jesus. Em nossa fronte o sinal das cinzas, na caminhada vem ser força e luz. Provai e vede como Deus é bom, feliz de quem no Seu amor confia. Em Jesus Cristo se faz graça e dom, se faz palavra e pão na Eucaristia. A nossa igreja, ó Pai, se faz caminho na direção da Páscoa de Jesus. Vem nos ajudar a renascer das cinzas, na caminhada vem ser força e luz. Provai e vede como Deus é bom, feliz de quem no Seu amor confia. Em Jesus Cristo se faz graça e dom, se faz palavra e pão na Eucaristia. Você que comungou, faça agora seu momento de oração. Você que não comungou tem os seus motivos, também faça agora. Eucaristia significa ação de graças. Faça agora sua ação de graças. Oremos Senhor que nos fizestes passar da antiga para a nova aliança, fazei que este sacramento celeste nos liberte da velha condição do pecado e nos renove com uma vida santa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegou o momento da consagração. Veja, irmãos e irmãs, o calor já vai passando. Já nosso santuário mais sombreado, já está mais agradável ficar aqui na companhia. de Nossa Senhora recebemos, Nosso Senhor Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento, a comunhão para nos fazer mais irmãos e mais irmãs. Com São José, que cuidou de Jesus, o nosso Pai, nutritivo, nutritivo de Jesus e também aquele que é um homem que nos inspira a sermos cada vez mais irmãos, irmãs e justos. com o Padre Carlos Bastistini, a nossa consagração. Vamos, então, nos consagrar renovando que nós somos de fato filhos e filhas de Deus e filhos e filhas de Nossa Senhora nos consagrando a Ela. Estendendo as suas mãos em direção a Nossa Senhora, ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, e sobretudo, na hora da minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Mãe querida, nossa Senhora aparecida, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Olhai, benigno Senhor, os vossos fiéis, e protegei com o celeste auxílio, os que confiam em vossa misericórdia. Amém. 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 Doçura a nossa luz, doce Virgem Maria. Nós a Ti clamamos, filhos exilados. Nós a Ti voltamos, oh só...